What's up? Hoje a gente está aqui para um vídeo diferente, abrindo essa caixa surpresa. Olha o tamanho da caixa. Enviada pela Epic Game. Então, se vocês quiserem mais vídeos como esse, já deixa aqui a esposa do like, esposa do like, esposa do like. Então, bora lá. Bora lá. Pedro, let's play. Ok. E eu abria, mas a gente ainda não olhou o que tem dentro. Vamos abrir junto com vocês. Estou vendo um monte de papel rasgado. Ai, eu estou curiosa, estou curiosa. Nossa, vai fazer uma mini bagunça. Novo parceiro aqui do canal, Epic Game, mandou essa... Eles falaram que ia mandar um presente para o Pedro e tal. A gente achou que ia vir uma caixinha assim, né? Tipo... Mas olha isso aqui. Olha o tamanho. Vai tirar o papel mesmo? Claro. Bagunça. Como que vai tirar? É claro que vai arrumar depois. Que? É claro, é bagunço. O arrumou, não é? Sujou, limpou. Bagunço, arrumou. Eu arremessei assim, enquanto eu estava no ar. Ela falou, ah, você vai limpar depois? É bom, não é? Mas você esqueceu? Sujou, limpou. Bagunço, arrumou. É assim. Já veio o brinquedo do Necrozma. Olha aqui, que legal. Ele é grande, né? Grandão. Olha o tamanho. Mas você não tem nenhum pokémon assim, grande. Você tem uns menores, né? Gigante. Olha aqui. Vamos abrir depois, tá? Eu sei que você quer abrir logo, mas vamos ver aqui primeiro. Ih, uma caixa dentro de outra caixa dentro de outra caixa. Tô brincando. Consegue tirar aí? Tá escorregando. Deu sem um vento aqui. Deu sem um vento. Agora vai, agora vai. Ui, tira, tira, tira. Tô pegando. Aí, vai ter que pegar a faca lá que a gente usou pra abrir aqui. Pega lá, na cozinha. Não, eu acho que tá bem fácil. Ah, que ótimo. Vamos lá. O que é isso? Game Genf? Zip Up. Álbum? Ah, é um álbum. Ele tá identificando aqui. Tem que abrir, olha aqui. Zip Up. Ah, é álbum de carta pokémon. Ah! Agora que eu vi. E é Zip Up porque você fecha ele. Nossa, deixa eu ver. Deixa eu ver. Que legal, profissional, hein? É. E é bem bonito, né? Olha aqui. Nossa, pode abrir, pode abrir. É, esse aqui tá fácil pra abrir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ui. Abre aqui. Nossa, meu filho, nossa. Pronto. Nossa, que bonito. E abre aqui, ó. É bom pra levar pras trocas, né? Sim. Porque não tem o risco de cair. Olha só. E também tem o álbum que ele é mais aberto aqui. Esse aqui é fechadinho, bem protegido. Esse é bom pra levar pros lugares. Nossa, que bonito. Profissional, hein? Profissional. Que mais? Mais coisa. Coisa pokémon aqui. Pikachu V. Que vem o Pikachu e o Mimikyu. Coneção Pikachu V. Que legal. E é meio engraçado colocar o Pikachu e o Mimikyu na mesma caixa. Porque o Mimikyu, ele não gosta muito do Pikachu, não. É? Porque o Pikachu parece com ele e aí ficam confundindo ele com o Pikachu. É, engraçado então colocar ele junto aqui. E o Pikachu, você vai ter que me aturar. Essa. Nossa, é meio difícil de abrir. Aí, abri. Que isso? É um envelope. Deixa eu ver. Ah, tem uma carta. Ah, vamos ver. É carta. Vamos lá. Olá, Pedro. Tudo bem? Um passarinho me contou que você ama cartinhas pokémon. Quem será? Quem será? Que passarinho? Nossa. Estamos muito felizes em te enviar alguns mimos. Pois nós somos uma empresa especializada em card game. Esperamos que você goste desses presentes épicos. Para aumentar ainda mais a sua coleção de cartas pokémon. Um grande abraço de toda a equipe de Jack Games. Olha só. Como que eles sabiam que eu gosto de cartas pokémon? Não fui eu que contei. Pedro, eu não sou fofoqueira. Não fui eu. Não fui eu, meu filho. Nossa. E é uma loja muito legal mesmo. Pena que não tem aqui em Brasília, né? Tem em São Paulo, capital. Você entra lá, parece que é mágico. Tipo, é o paraíso. Tem um monte de cartas. Tem em São Paulo, capital e em Santos. E nós estamos ansiosos para conhecer esse paraíso das cartas pokémon, hein? Sim. E, nossa, eu abri aqui e já vejo. Pokémon, 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 pokémon. Nossa, é a caixa dos sonhos, hein? Do Pedro aqui. Origem perdida. Calma, calma aí. Nível 2. Desafio estratégico. Aqui um baralho. Deixa eu abrir. Mas já é o deck pronto para jogar? Eu acho que é. Já é o deck pronto. E aqui aparece nível 2 porque deve ser, tipo, sei lá, o nível do deck. Tipo, que ele é muito bom. Sei lá. Tem uma giratina aqui. Ah, tem pacotinho também. Nossa, que legal. Vamos ver aqui os outros produtos. Depois, você, vamos deixar para outro vídeo a gente abrir os pacotinhos, né? Porque olha aqui o tanto de coisa que tem. Nossa, tem muita coisa. Tem dois decks prontos aqui também. É. Corviknight V e Lycanrock V. Olha. Que legal. Perda muita coisa pokémon, hein? Pokémon estampas ilustradas aqui. Gigante. Esse aqui a gente... Aquelas cartas... A gente nunca comprou desse. Eu acho. Acho que não. É, a gente não tem carta gigante normal, né? Que é carta normal, se eu não me engano. E as caixas, famosas caixas das evoluções da Eve. Aqui, ó. Três evoluções da Eve. Pedro adora essas latas pokémon. Inclusive, a gente utiliza elas para organizar, para guardar as cartas, né? Sim. Vou colocar aqui. Hum, nossa. Pacotinho aqui. Pacotinho de origem perdida. Box lotada de booster. Cada box dessa vem com 36 boosters. Vem muito booster. Triple pack. Quanto triple pack. Olha isso. Nossa, triple pack tem o que vem moeda, que é... Ah, e tem... Ó, quádruplo também. É quádruplo pack. Quádruplo. Tem mais também aqui. Aqui, ó. Esse vem o Weavile. E esse vem o Regigigas, que é a união de todos os Regis. Nossa Senhora. E esse... O Pedro vai ter que se controlar aqui, para não querer abrir tudo de uma vez. É a cara dele. Vai terminar o vídeo, ele vai querer... Ai, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. E ferramentas de treinador. Que eu acho que tem alguma coisa a ver com fortalecer o baralho, sabe? Energia, alguma coisa assim. A gente nunca comprou também desse, né? Nunca comprou desse. Nossa Senhora. O que você quer? Dá para abrir aqui nesse vídeo alguma coisa? Vamos lá, dá para abrir esse aqui. Eu quero abrir muito. Ah, tá. Então abre. Vamos ver. Vamos lá. Primeiro. Ui. É porque você está acostumado a falar primeiro pacotinho, né? É, primeiro pacotinho. Primeiro pacotão. Primeiro pacotão. Ah, ele tem booster. Ele tem uma carta gigante e vem booster dentro. Uma carta gigante antiga, né? De 1995. Nossa, que legal. Muito bom para a coleção. E uns pacotinhos de Richa Rebelde. Abre aí, abre aí. Deixa eu abrir o pacotinho. Sim, abre esse. Tá. Segundo pacotão. Ai. Ah, é. Esse é pacotão. O outro Pikachu e os pacotinhos. Pikachu. Aqui, ó. Pikachu é para você. Aqui. É, eu estou de você, Pikachu. Vamos lá abrir? Vamos abrir. Se abre três, eu abro três. Pode sim? Tá bom. Aqui. Vamos. Tem o sino da câmera. Pedro já está aí. Posse da câmera. O sino da câmera. O sino da câmera. Fala os nomes, porque eu adoro o sino da câmera. O sino da câmera. Amigo, tá me tirando? Eu tenho que falar igual você. Rapena. Vou jogar igual você. Arrocuda. Milt. Ah, Meow de Gala. Heracross. Treinador Balde Profundo. Vulpix. Ó, Reverse Foil. E Código. E você tem que falar o próximo pacotinho. É, o próximo pacotinho. Que normalmente eu falo, daí a gente vai inverter. O que é o último pacotinho? Milt. Growlite. 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 Impidimp. Rattrim. Ai... Gis slash. Ai, Gis slash. É? É. Energia e... Código. Olha que gracinha Bunnelby Bunnelby, é de tanto ouvir o Pedro Fantamp Fantamp Drip Pokebola Treinador Mr. Rhyme De Gala Energia E código Foi bem Agora o Pedro Três sapatinhos Segura isso direito Por Sola de Gala Toxel Margram E Ordem da Chefia e Energia Apoiador Apoiador O que foi? O que? A Pati se olhou ali pra porta A gente se tivesse... Cadê o outro pacotinho? Aqui Esses dois Faço um pacotinho Farfetch Fecha isso Farfetch de Galor Honed Tampoula Que triste Tadinha Lampent Halucha E Toxel E o código Você mostrou o código do outro? Não sei Deve ser esse aqui O último pacotinho E o último pacotinho Segura Esse Pokémon é bem legal Ele lembra Aqueles... Aquelas... Bonequinhos que fazem com papel Sabe? Origami Origami? É... Tipo origami Que tem... Que fazem uns bonequinhos de papel no quadradinho Porque ele tem umas dobras aqui E tem um formato aqui meio geométrico Olha só A cabeça dele É mesmo Lembra assim o origami Magikarp 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 Medtite Estádio de Terfil Karko E Piduo E código Você já viu filhote de pombo? Não Nunca vi filhote de pombo Nunca vi Pombo já vi um monte Mas filhote de pombo não Pessoal fiquem ligados Porque o Pedro tá cheio de coisa Pokémon pra abrir Cheio 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 Então Espero que tenha gostado Se você gostou Dá um tapa Um like E Tchau Tchau Eu vou me arrepender disso No futuro No futuro muito próximo Vai lá pegar vaçã Vem Tchau 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 Tchau.